Quem é? Deus é, pra nós, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu, salmista, no sábado 120, no versículo 1, ele diz assim, Na minha angústia, aclamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Então, eu estou dizendo, eu não sei o que vocês acham, até porque eu não estou preocupado com o que vocês acham. Deus é o nosso. Ah, mas eu não aceito. Deus é o nosso. Se você não aceita, eu não posso fazer nada, porque eu estou declarando, porque eu sei, eu sei que Deus é o nosso. O nosso, o nosso refúgio. E fortaleça, e socorro bem presente, porque a gente tem uma hora que eu sinto Deus de perto. É na hora da angústia, porque é na hora da angústia. Eu clamo ao Senhor, e vocês gostando ou não, querendo ou não, independente da minha história, Ele me ouviu, Ele me ouviu, Ele me ouviu. Ele me ouviu. Ele me ouviu. Glória! Aleluia! Aleluia! Deus não soube em qualquer momento. Aleluia! Verdade, Deus! Mas na hora da angústia. Amém! Tu és maravilhoso, Deus! É incrível! Mas a gente sente Deus tão gostoso Maravilhoso Deus É o louvor da alma É aquela oração profunda Onde o Espírito Santo enche nos e a gente fala coisa que jamais falaria em oração É porque na hora da angústia Deus está ali juntinho Um socorro bem presente Maravilhoso Deus